Voltamos com resoluções de vestibulares da região sul do país. Estamos hoje na prova da Universidade do Estado de Santa Catarina, na prova de 2024. Vamos para a questão 24 dessa prova. O transporte de gás carbônico no sangue dos vertebrados é feito principalmente sob a forma de A, oxiemoglobina, B, carboxiemoglobina, C, carboemoglobina, D, íons HCO3-, acho que se não me engano chama carbonato, bicarbonato, pela ação da anidrase carbônica e é moléculas dissolvidas no plasma. Gente, a gente tem aqui o oxigênio transportado pela hemoglobina, formando a oxiemoglobina. O gás carbônico não será transportado em sua maioria pela hemoglobina. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a água do sangue unindo-se ao gás carbônico e formando isso aqui, H2CO3, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico tende a reduzir o pH sanguíneo, a gente poderia entrar no processo de acidose. Então a gente vai quebrar isso aqui. Como que a gente vai quebrar isso aqui? H⁺ mais HCO3-. Esse H⁺ vai formar íon hidrônio, que é isso aqui. Certo? E a gente então vai ter o gás carbônico transportado por íons bicarbonato. Então, o que eu tenho neste caso aqui é esta forma, que a gente chama de solução tampão, como a principal forma de transportar o gás carbônico pelo sangue. Então não é pela oxiemoglobina, esse é o transporte do oxigênio, não é pela carboxiemoglobina, não é pela carbohemoglobina, porque não é por hemoglobina, não é por moléculas dissolvidas no plasma, a gente não está dissolvendo, e sim a gente está formando íons HCO3- para fazer, então, esse transporte e evitando alterações significativas no pH do sangue. Então está aqui, ó. Alternativa D é a alternativa correta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho